Zairão descendo a toda a prefeitura municipal O nosso carinho muito, muito, muito respeitoso A toda a prefeitura municipal A todos os amigos envolvidos nessa grande festa Nessa comemoração a Cajatica nos seus 30 anos Obrigado por nos darem a honra de estarmos aqui nessa noite Nesse palco, tocando e cantando pra vocês Eu não é, Cavalo? Eu não é? Que alegria, que honra ser convidado Para fazer parte dessa festa maravilhosa, Cristiano! Naldo, um abraço carinho desse povo aí Na verdade o horário do Tchê Madalidade acabou Mas como é o aniversário de Cajatica Precisamos dar um presente pra eles, Cristiano! Vamos que vamos! Voltando pra festa os maiores sucessos do Tchê Madalidade É pra vocês! E é sábado dia! Alegria no rosto Alegria no rosto Sempre disposto Assim é meu jeito Na rua do dia Final de semana É sábado dia Vamos subir a serra, Jolinho! Alegria no rosto Alegria no rosto Sempre disposto Assim é meu jeito Na rua do dia Final de semana É sábado dia! Vamos subir a serra, Jolinho! Vamos subir a serra, Jolinho! O nome do Tchê Madalidade Que chama do Fólie do Tchê Madalänge Se chama do Fólie do Tchê Madal materia Se chama do Fólie do Tchê Madal� properly Que locais Mas sem serra, Jolinho! Porque uma enferma desse mundo Stop E na rua do Tchê Madal Você não tem perdido O laço corre afrouço, combate, revolta então. O touro no campo errava pra se escapar do peão, mas a vaga na escaleira fazia o serviço de amor. Assim eu fazia o calor, mas a vaga na escaleira fazia o serviço de amor. Vem pra gente! Você não vale nada, mas eu gosto de você! Nunca queria saber porquê, nunca queria saber porquê! Você não vale nada, mas eu gosto de você! Nunca queria saber porquê, nunca queria saber porquê! Eu quero que você sofre, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, fica passando por de mim Eu quero que você sofre, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, fica passando por de mim Você não bate nada, mas eu gosto de você Não bate nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você não bate nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Eu vou fazer você chorar, se humilhar, fica passando por de mim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, fica passando por de mim Bate palma pra gente aí Quem gostou, dá um gritão pra gente aí Mulher pra Jatim que vem há mais trinta e tantos anos de alegria e emancipação Um município tão querido E contem sempre com os amigos Lá do Rio Grande do Sul Porto Alegre e o Tia Barbaridade Um beijo a todos Que Deus continue sempre nos abençoando Com saúde e paz Nós e todas as nossas famílias, tá bom? Beijo no Tia e até a próxima Tchau gente! Tchau 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 t Tchau!